Sucesso é uma decisão. A primeira coisa para a gente começar a conversar um pouco sobre isso aqui é dizer o que significa essa palavra, pelo menos aqui nesse vídeo, o que significa o sucesso a que eu estou me referindo. Sucesso aqui para mim é alcançar algum objetivo, independente se o objetivo é financeiro ou não. Normalmente, quando se fala em sucesso, se fala em sucesso financeiro, não necessariamente. Alcançar um objetivo. Alcançar um objetivo é uma decisão. É sobre isso que a gente vai conversar aqui. Esse foi um dos conceitos mais importantes que eu entendi realmente quando eu comecei no meu desenvolvimento pessoal e que me ajudou bastante nisso foi o livro Desperte o Seu Gigante Interior, do Anthony Robbins. E lá, logo no segundo capítulo, ele fala que absolutamente qualquer coisa que você quiser na sua vida, o primeiro passo para você alcançar isso é tomar a decisão de alcançar isso. Mas o que seria isso, tomar uma decisão? Existem basicamente três níveis de comprometimento quando você quer alcançar algo. O primeiro nível é a pessoa que simplesmente quer. Ela quer e espera que caia do céu. Então ela fala, eu quero um emprego novo, eu quero uma promoção no emprego, eu quero um negócio próprio ou qualquer outra coisa do tipo. E ela espera que aquilo vá acontecer de forma mágica ou usando técnicas mentais, alguma coisa do tipo, sem exigir nenhum tipo de ação. Então esse é o primeiro nível. O segundo nível é a pessoa que quer e ela realmente está disposta a fazer algo por aquilo. Ela está empenhada até certo ponto em alcançar aquele objetivo. E o terceiro nível, que é o nível mais forte, é o nível da decisão. Para você entender isso na prática, eu vou te contar aqui o que aconteceu comigo, como que eu vivi essa situação de querer algo e decidir e tal. Quando eu tinha mais ou menos cerca de 19 anos, acho que era mais ou menos isso, uns 19 anos, eu queria muito ter um negócio próprio. Muito. Na época eu trabalhava como ajudante de eletricista e eu queria trabalhar como eletricista. Eu já sabia, já tinha feito curso técnico e eu queria trabalhar com isso por conta própria. E eu já tinha passado desse nível, normalmente o primeiro nível é o do querer, simplesmente que aconteça, de uma forma mágica. Eu já tinha passado desse nível e eu estava empenhado em fazer aquilo. Então eu trabalhava de segunda a sexta e o sábado e domingo eu já tinha algumas apostilas do Sebrae. Na época eu não tinha computador, não tinha internet. Então eu ia na lan house muitas vezes para estudar coisas sobre negócio, sobre realmente como ter um negócio de sucesso, vamos dizer assim. Então eu realmente estava empenhado até certo ponto em conseguir isso. Então eu estava aqui no segundo nível. Só que eu fiquei durante um bom tempo ali, alguns meses realmente nesse empenho de estudar, de procurar qualquer melhor forma. Isso tudo nesse segundo nível. Mas até que um dia aconteceu algo extremamente desagradável. Eu trabalhava numa... a gente estava trabalhando numa reforma lá de um apartamento. E, enfim, a gente depois do trabalho queria tomar um banho para vir para casa, vinha de ônibus para não vir todo suado e tal. Só que o rapaz que tomava conta lá da obra falou que não tinha como, que se instalasse um chuveiro lá ia gastar muita luz, que não estava podendo gastar e que a gente ia ter que voltar para casa todo sujo mesmo, todo suado. E aquilo para mim foi revoltante. Naquele momento eu decidi, sem saber essa questão da decisão, sem saber o que eu sei hoje, mas hoje eu tenho clareza de que naquele dia eu decidi que eu iria mudar aquilo. Então naquele dia mesmo eu já pedi demissão do trabalho. E aí o que eu comecei a fazer, e aí é onde entra para você entender a diferença de uma decisão, é que eu comecei a pôr em prática, mesmo não tendo nada perfeito, mesmo não tendo um negócio estruturado. Então o que eu fazia? Eu tinha pouquíssimo dinheiro, o acerto que eu recebi foi muito pouco. Então eu ia de loja em loja, pegava um metrô, ia aqui para um local que tinha mais lojas e tal, e eu ia de loja em loja, batendo lá, oferecendo serviço, deixando um cartãozinho e tal. Depois eu comecei, além de serviços de elétrica, comecei a prestar serviço de segurança eletrônica, que é a instalação de câmera, alarme. Eu ia, levava a câmera, levava o alarme, ia de porta em porta nas casas para fazer isso. Então esse é o terceiro nível, o nível da decisão. E a partir daí as coisas realmente começaram a mudar para mim. Então o que seria tomar uma decisão? Tomar uma decisão é você entrar em ação e não existir nenhuma outra possibilidade. É você falar, olha, eu vou fazer isso e não existe a possibilidade disso não acontecer. Quando eu decidi fazer isso, eu saia, na minha cabeça estava, olha, eu vou fazer isso aqui e pronto. Em hipótese nenhuma, vou trabalhar para alguém de novo. Essa foi a decisão que eu tomei pela frustração, até humilhação que eu me senti naquele momento. Então pensa agora, o que você quer? O que você quer? Pensa, pensa em alguma coisa aí que você queira muito, muito, muito mesmo. E aí se pergunte, eu estou decidido, eu estou realmente decidido a alcançar isso? Ou seja, eu estou disposto a deixar qualquer outra opção de lado e fazer tudo o que for preciso para alcançar esse objetivo? E se a sua resposta for não, esse é o primeiro passo que você precisa fazer, decidir, sair do querer, do gostaria, do seria tão bom, do eu vou fazer isso, eu estou decidido a fazer isso. E essa forma, prestando atenção no que você fala, é um excelente indicativo de qual realmente é o seu grau de empenho naquilo. Eu algumas semanas atrás fiz uma live aqui falando sobre o poder das palavras, o poder das palavras. E quando você fala palavras como essa que eu mencionei, gostaria, quero, seria bom, mostra que o seu nível de comprometimento com isso é muito pequeno. Então o que você faz a partir de agora? Comece a falar, mesmo que você não esteja decidido no seu coração, comece a falar que está. Olha, eu vou fazer isso, eu estou decidido a fazer isso. E quando você realmente tomar essa decisão, mesmo que você não tenha ideia, pode ser que você não tenha ideia de como você vai alcançar aquilo, aí entra o seu poder mental, a sua mente vai trabalhar para ir te mostrando, né? Quando você direciona o seu foco em algum lugar, ela vai te mostrando qual realmente os próximos passos que você precisa seguir. E tem uma frase que resume bem isso que eu conversei com você aqui nesse vídeo, que é Quando desistir, deixar de ser uma opção, o sucesso ou alcançar o seu objetivo será inevitável. Agora, se você quer realmente entender o poder de uma decisão e quer saber realmente quais os passos para tomar essa decisão, eu sugiro que você leia esse livro que eu mencionei, Desperte o Seu Gigante Interior. E para facilitar para você, eu vou deixar aqui embaixo um link para você acessar gratuitamente esse livro em PDF, Desperte o Seu Gigante Interior. Eu fiz um arquivo aqui, uma página com alguns arquivos interessantes, alguns livros, alguns áudios que eu sugiro, e você pode ter acesso gratuito clicando no primeiro link aqui embaixo, ou então no comentário aqui, se você estiver assistindo no Facebook, certo? Esse vídeo foi útil para você de alguma forma? Se sim, deixa aqui um like, deixa aqui também um comentário. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Se você estiver no Facebook, também curta tanto o vídeo como a página. Beleza? É isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.